A Polícia Federal iniciou na manhã desta sexta-feira uma operação contra fraudes bancárias e eletrônicas no Distrito Federal, Pará, Maranhão e São Paulo. Segundo as investigações, os suspeitos foram responsáveis por desviar R$ 2,5 milhões entre janeiro de 2021 e março de 2022. Funcionários da Caixa Econômica Federal estariam envolvidos no esquema. Segundo a PF, foram identificadas 842 registros de ocorrências ilícitas denunciadas por clientes junto ao banco. Os agentes cumprem 30 mandatos de busca e apreensão, sendo 18 em cidades do estado do Pará, 9 no entorno de Brasília, 2 no Maranhão e 1 em São Paulo. A corporação aponta que a investigação começou após o banco informar sobre os indícios de fraude identificados por meio de alteração de credenciais e acesso ao sistema. Empregados da Caixa seriam suspeitos. Com as alterações, era possível transferir dinheiro para contas de terceiros integrantes do esquema, aponta a PF. Ou seja, com as alterações, era possível transferir dinheiro para contas de terceiros integrantes do esquema. Em nota, a Caixa informou que a ação suspeita foi identificada pela própria instituição, que informou a Polícia Federal. Além dos mandatos de busca e apreensão, também são executados ordens judiciais de apreensão em bloqueios e valores. Além do afastamento, cautelado o cargo de cinco integrantes do suposto esquema. Os suspeitos são investigados por organização criminosa, furto qualificado mediante fraude em ambiente cibernético, exerção de dados falsos em sistema de informações e lavagem de dinheiro.